Tô lá aqui lavando a roupinha, tá? Não mostrei a vocês que você já vê sempre lavando, né? Aí eu já lavei aqui essas calças, algumas blusas aqui, ó. Lado de cá, que tá mais enxudo, eu coloquei, tá? Ali ainda tem algumas peças íntimas, tem a roupinha pra guardar. E aqui, gente, ó, coloquei os panos de prato, lavei tudinho, ó. Lavei isso aqui na mão. Os mais encardidos, lavei a máquina, né, primeiro. Os mais encardidos já tá aqui batendo, eu vou passar outra água, que sujou bastante, né? Então tá aqui, meus amores. Gente, eu vou passar aqui no meu cabelo, vou passar um pouquinho desse óleo aqui de coca. Minha mãe tá horrível, eu vou fazer hoje. E óleo de agar. Eu vou colocar aqui, meu cabelo tá sujo. Mas eu vou colocar no meu cabelo. Meu cabelo tá sem escova, sem nada, gente. Só sem chapinha. Passando um olhinho pra... Quando for almoço, tá no fogo ali. Eu vou passar um olhinho junto com um pouquinho de óleo de coco. Ui! Caiu, foi muito. Aí eu vou deixar agir aqui no cabelo, né, pra depois tirar. Vou agora amarrar. Carninha com legumes, ó. Carninha com legumes, tá? Com repolho, batata e cenoura. Delícia, gente. Eu vou arrumar aqui agora os pratos do almoço, ó. Os pratos do almoço. Vou encher aqui esse gelo. Tem esses pratozinhos aqui pra lavar, ó. Essa... Da carne que eu coloquei nessa panela. E ali, gente. Hoje vai ter muitos pratos pra lavar, já. Deixa eu arrumar. E aí, gente. Tchau, tchau. 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 Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.